Oi, oi, meu nome é Vitória, eu vim apresentar minha iniciação científica, que é a distribuição e análise filogenética do STPA em grupo de procarioto, sob a orientação do Marcelo Broch. Para começar a explicar o que é STPA, eu preciso que vocês entendam o que são genes parálogos. E para isso, vocês precisam entender que os procariotos se reproduzem de maneira assexuada, ou seja, a reprodução é feita por conta própria, e dessa forma as células filhas que são geradas são idênticas às mães. Durante esse processo, podem ocorrer mutações que modifiquem o DNA dessa célula. Dessa maneira, pode ser que um gene seja modificado o suficiente para ganhar uma nova função. Dessa mesma maneira, pode ocorrer uma duplicação que faça um gene ter duas cópias no mesmo genoma. Posteriormente, essas mutações podem causar alterações na sequência desse gene, que pode levar a um processo de especialização de função. O HNS e o STPA foram definidos como genes parálogos, pois o STPA pode ter sido originado do HNS por um processo de duplicação gênica com uma posterior evolução divergente. No entanto, existem algumas bactérias que ambos os genes coexistem. Existem evidências que indicam a aquisição do STPA por transferência gênica lateral. Assim, o STPA difere na função do HNS, embora as proteínas HNS e STPA possam formar heterodímeros. Como eu disse no início, o foco desse estudo foi analisar a diversidade e a distribuição de STPA nas bactérias. Para isso, foi necessário procurar por bactérias positivas para esse gene, para estabelecer um banco de dados local. As sequências encontradas foram alinhadas e posteriormente analisadas filogeneticamente. Essa etapa do trabalho se mostrou complexa, pois a porcentagem de identidade de STPA e HNS é de 58%, o que dificultou a definição dos parâmetros para a seleção das sequências a serem baixadas. Por esse motivo, utilizamos um banco de dados, já anotados e validados, contendo bactérias com o gene STPA. Após analisar a árvore flogenética resultante, foi possível afirmar que a distribuição do STPA é congruente com a classificação bacteriana, pois todas elas são da classe Gamma, Protea e Bactéria e os gêneros bacterianos foram todos agrupados. Esse estudo pode ser uma base para pesquisas futuras sobre a evolução do STPA e sua funcionalidade nos micro-organismos, pois é um gene muito pouco estudado. shopper em itta em m